Eu me aloguei, eu me aloguei, eu me aloguei, eu me aloguei, eu me aloguei essa porra Vai, seu filha da puta Nossa, mas tu passou no mal Eu me aloguei essa porra, vai, seu filha da puta Eu me aloguei essa porra, vai, seu filha da puta Chama na minha, baba na minha, baba na minha Não vai! Eu me aloguei essa porra, vai, seu filha da puta Chama na minha, baba na minha, baba na minha A piranha vem mamar Com a boquinha de veludo ela começa a agachar Novinha eu tô gozando Ai, 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 ai Senta na pica do pai Ai, 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 ai É o bicho de zinho Ai, 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 ai Senta na pica do pai Ai, 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 ai É o bicho de zinho É o bicho de zinho Ai, 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 ai Eu baloguei essa porra Vai, seu filha da puta Nossa, mano, tu passou no mal Eu baloguei essa porra Vai, seu filha da puta Se eu baloguei essa porra Vai, seu filha da puta Java na minha Vava na minha Vava na minha A boquinha de veludo e ela começa a agachar Novinha eu tô gozando Ai, 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 ai Senta na pica do pai Ai, 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 ai É o bicho DJ Ai, 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 ai Senta na pica do pai Ai, 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 ai É o bicho DJ Se liga no papo que eu tô te falando Escuta que eu vou te dizer De quem que eu tô falando é do Niguinho SP De quem que eu tô falando é do Niguinho SP É o bicho DJ